Amanhã eu estou lembrando que o cumpadre mandou baixar, contando o caso aí, né? Da floresta, do que se tem lá e tudo. Mas é só, aquilo é verdade mesmo. Mas tem outro caso também, sou. Teve um dia também que eu entrei e fui no barco, sou, no barco, né? Você já ouviu falar no caboclo d'água, né? Tem lá embaixo, no frono lá embaixo, tem um rio lá. Nós fomos pescar, fui eu, João Rei, Pedrozinha. Pedrozinha e estava com a sacola de caju, comia caju, comia queijo. Falei assim, menino, esse som vai dar uma diarreia, bravo, porque eu nunca vi isso. Queijo com caju e ele comia. E o caldo descia para a camisa abaixo e ele ia chupando, chupando caju, mastigando o queijo. Uma doideira doida e eu sem entender nada e deixei para lá. Passei a prestar atenção no rio, né? Nós fomos, 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 só. Mas chegou uma certa altura lá. Ele deu um berro, cupado Zezé, cupado Zezé, que mão cabeluda é essa saindo dentro do rio? Quando eu olhei, só a mão tentava, pegava, tentando virar o barco de um lado, tentando virar do outro. E o Pedrozinho é muito esperto, né? Muito esperto. Eu tentava com o facão, pegou o facão e... Cortou o punho daquela mão gorda, sua mão gorda, cabeluda, caiu dentro do barco. E o trem sortou e encheu o rio de sangue. Foi aquela sangueira. A gente viu um barulho... Não sei o que é que ele tem. Foi para o rio abaixo e eu com medo. Aí o Pedrozinho falou assim, ah, cupado Zezé, tem medão só. Isso é o caboclo d'água. É nesse lado aqui do fronte, tem muito caboclo d'água. Eu já topei com alguns deles fazendo pescaria lá em Mantena. Aí eu perguntei o que ele ia fazer com aquela mão. Se ele ia cozinhar a mão, ia comer, né? Porque a gente que come essas mãos desses bichos d'água. Não, cupado, para comer isso não, senhor. Isso aqui vai ser um troféu. Diz que pegou a mão do caboclo d'água, cupado, Mantua, você pregou na parede, assim, na testa da porta. É, ficou lá na testa da porta muito tempo. Diz que apodreceu, caiu a carne, viu aquele esqueleto de mão lá. Aí todo mundo chegava e ia falar, vai lá, vocês não acreditam em caboclo d'água? Aquilo ali é a mão do caboclo d'água. E não podia falar que não era a mão do caboclo d'água, não, porque ninguém via a mão, só vinha os osso, né? Ele apelava, porque era bravo demais, né? Mas ficou. Pedrozinha, o caçador de caboclo d'água, até hoje ele tem esse apelido de comedor de queixo com caju. Bastante, pessoal. Bastante, pessoal. Mas, ô compa, Gê, Gê, se eu falando do Pedrozinho comendo caju aí e da mão do caboclo d'água, o Pedrozinho que mais implicava nós naquela ocasião, não sei se o senhor a recorda, O que mais implicava a nós é que o Pedrozinho ia todo o caju que comia e guardava o caroço. Comia dois cajus e guardava os dois caroços. Enchia o bosto de caroço. Fica aqui boção, grande, né? Aí eu lembro que o senhor perguntou ele assim. Ô Pedrozinho, o que você vai fazer com esses caroços? Aí foi e falou assim. Não, eu levo, ponho, seco e depois eu como as sementes desses caroços. Por causa de que isso é bom, isso ajuda. Aí foi falar o tanto de coisa que era bom, né? Pra muita coisa mesmo que perseguia a gente naquela ocasião. E eu guardei aquilo com eu, rapaz. E até hoje eu, quando eu como um caju também, eu sempre tô com um bornazinho e ponho os caroços no bornazinho. Enche o bornazinho de caroço. Mas ele é muito sabido com essas coisas do mato, né? Mas o senhor sabe que o caboclo d'água perseguiu ele muito tempo, mas o caboclo d'água não teve coragem de chegar na casa dele, não. Diz que o caboclo d'água, curupira, caipora, saci-pererê, boitata, esses caboclos, tudo que bebe pra amedrontar os outros, Se você cortar uma peça do coibinho desse, que seja a mão, que seja o pé, um dedo, ele vai, persegue o caboclo, toma dele, vira bote, vira baiquinho, canoa, e pega o troço e põe no lugar e diz que cola e assim fica bom. Com poucas horas está bom de novo fazer a misura. Agora, o caboclo d'água não teve coragem de chegar no pedrozinho, o pedrozinho é muito corajoso, né? Não teve coragem de chegar no pedrozinho pra pode pegar a mão dele de novo. O senhor falou a realdade, ficou lá como um troféu, na porta dele lá. E ele nunca, ele chegava, rodeava, ficava atrás da moita de Jaraguai, que tinha pedra tronqueira na casa do pedrozinho, vigiando, pra ver os pedrozinhos, às vezes saia, mas o pedrozinho saia, ia numa reza na igreja, de noite voltava, mas ele não tinha coragem de ir lá. Nunca vi esse estar desses bichos, caboclo d'água, curupê, respeitaram, ninguém agora respeitava o pedrozinho. O senhor falou aí, é verdade mesmo, ele rodeou muito a casa dele mesmo ali pro perto, ali muita gente viu ele, mas o pedrozinho falava, não, aqui em casa ele não chega não, ele não chegou mesmo não, não chegou mesmo. Ficava lá de pendurado na porta, lá em Teco ficou só os ossos, só os ossinhos, né? Ficava lá de pendurado na porta, lá em Teco ficou só os ossos, né?